Não é sempre mais nesse spoiler, eu estou até bastante animado, né? Se não vier nada surpresa, os spoilers já estão atendendo bem aí a próxima semana. Lembrando que a gente pode ter mais algumas surpresas, sim, que não foram anunciadas nos vazamentos, que eu já tenho algumas aqui pra passar pra vocês. Então, sejam todos bem-vindos a mais um canal do Nenji. Sem que isso aí é a Awakening, então vamos começar pelo óbvio, né? Que é o nosso próximo banner, que vai ser o Leãozinho, que em sexta-feira, né? Eu postei aí o vídeo dele, a review, eu pretendo pegar ele. Segunda-feira eu pretendo, né? Amanhã, no caso, o que eu pretendo fazer com o Kaiser de Leão na minha conta, como eu pretendo pra ele, mas isso eu vou fazer um vídeo dedicado também, e o porquê que eu vou fazer essa loucura para muitos jogadores. Então, o Kaiser vai chegar aí pra gente, e junto com o Kaiser, também deve chegar aquele pacote especial, né? Na quarta-feira, no aplicativo da GT, a partir das 10 horas, que a gente ganha uma gema diária, e um fragmento de livra azul, às vezes. Então, vai vir isso, que não foi no vazamento, mas é de costume. E também o modo história dele, que não foi divulgado no vazamento, mas é de costume que quando vem um banner novo, vem esses dois eventos, né? Agregados aí no personagem. É o personagem aí que tem muito pouco hype, né? O nosso Kaiser, mas eu pretendo pegar ele, porque eu pretendo fazer alguns testes com ele mesmo, não fazendo um investimento tão alto nele assim. Agora, uma outra coisa que eu não esperava que iria vir já essa semana, mas que de acordo com o vazamento vai vir, ainda mais que vamos receber aí uma unidade nova, que é o Kaiser, é o CR do Aldebaran Divino. Um CR que eu particularmente não gostei. É um CR para um personagem top, então a gente vai ver jogadores com CR do Aldebaran, mas não vai ser aquele CR que vai impactar no meta, que é o que mais me incomodou aí no Aldebaran Divino. E é isso, eu tinha expectativa que esse CR viesse aí na última semana deste mês, mas eles estão antecipando uma semana antes. Às vezes acontece, né? De vir na terceira semana ao invés de ir na quarta, mas eu tinha mais expectativa que chegasse na quarta semana, porque eu já estava falando com vocês que o Kaiser iria vir depois do Jamiel, na terceira semana. Então, vai ter, assim, questão de novidade no PVP. Assim, sem operações, né? Teremos aí o Kaiser e o Aldebaran Divino aí, que vai aumentar um pouquinho mais no seu dano, nos seus contra-ataques, enquanto os ataques forem centralizados, ou pela alma ou com ataque em área, né? Quando é distribuído. Então, essas aí foram as duas novidades referentes ao PVP que nós iremos ter. Então, vamos começar a falar agora um pouquinho de eventos. O evento que já foi anunciado é o do evento do Looney, onde nós teremos aí para pegar ou skins ou a exclamação de Atena pela milionésima vez. Eu acredito que vai vir aí de skins, a galera está falando que também vai ser de skins, porque, se eu não me engano, veio duas vezes o evento do Looney com a temática do CR da exclamação de Atena. Então, podemos ter alguma expectativa maior para a galera que está esperando aí skins, chegar aí algum retorno de skins antigas aí e ter a oportunidade de pegar também. Beleza? Então, fica ligado nessa notícia, tá certo? O próximo evento aqui que é o Caça ao Tesouro. O Caça ao Tesouro, não sabemos qual que vai ser o item mais exclusivo, porque não tem skin exclusivo do Kaiser também. Acho que não vai chegar nenhuma skin nova essa semana. Então, pode vir um upskill do Kaiser lá no evento do Caça ao Tesouro. O próximo evento aqui também é o Roda da Infortuna. Nada demais, né? Sem nenhuma novidade também aqui para a gente. E para fechar, temos o Recrutamento de Camaradas. É, para quem tem quatro continhas aí de camaradas, vai ficar super satisfeito, porque vai conseguir pegar as recompensas novamente. Temos aí, quem usou as duas últimas camaradas do mês passado, não poderá utilizar esse mês. Eu fiz o cálculo aqui. Elas foram encerradas no dia 27 de junho. Então, para utilizar as camaradas novamente, teria que ser a partir do dia 27 de julho. Seria, daria para você utilizar na segunda semana, tá certo? As camaradas que você utilizou anteriormente, caso você não tenha conta das camaradas. Então, fica ligado. Um dos melhores eventos que temos aqui no game é o Recrutamento de Camaradas. E quem não tem ainda as quatro contas camaradas, recomenda aí para quem quer otimizar aí os recursos da sua conta, tá certo? Então, quem tem aí duas contas camaradas, vai poder participar somente na segunda semana, né? Olhando aqui a data. Deixa eu ver. Se chegar, né? Obviamente, isso aqui é tudo vazamento. Vai chegar aqui... A próxima é na quarta-feira aí, que fechou o mês anterior com 30 dias. Eu arriscaria para utilizar no dia 28, né? Eu arriscaria aí no máximo no dia 28 para utilizar as contas camaradas do mês passado. Ou você pode guardar elas para o retorno da outra semana de recrutamento de camaradas e usar aí as duas semanas. Então, fica ligado. Você começaria a utilizar numa sexta-feira o evento aqui, se você começar no dia 28. No dia 27, eu não sei, né? Se cancelaria aí os 30 dias. Então, o 28 é o dia mais garantido. Só que você vai perder as recompensas da quarta e da quinta, caso você utilize as contas camaradas a partir do dia 28. Tá certo? Então, esses aí são todos os eventos que nós temos aí para a próxima semana. Teremos a segunda semana do PVP Melee, obviamente. E, inclusive, saiu... O vídeo anterior é o do meu PVP Melee tentando dar um bait lá com o Cão. Se vocês não viram, né? Eu tentando dar o bait aqui com o Cão Divino. Dar uma colada aí nos cargos. E hoje à tarde, talvez, eu faça aí um novo vídeo jogando sério, né? Aqui no Domingão. Não sei se eu vou fazer esse vídeo ainda no Domingão. Mas, de qualquer forma, se vocês quiserem ver o PVP Melee anterior, o time que a galera está utilizando, tirando os meus baits, né? Fica à vontade aí que eu vou deixar nos cargos também. Uma outra coisa que está interessante, que não estou querendo pagar para ver, é a proteção de coruja. Para quem não sabe, esse evento, normalmente, ele vem, a gente faz um dia, dá uma fight e acabou. Só que esse evento, como vocês podem ver, a duração dele é aqui, ó, do dia 12 até o dia 17. E informaram também que ele vai ter uma segunda semana. Tipo o PVP Melee. E a gente poderá jogar mais uma vez também. Caso isso ocorra, vai ficar muito mais interessante aí, quando esse evento retornar. Afinal de contas, a gente poderá pegar a recompensa dobrada. Mas se ele continuar e não tiver recompensas para nós coletarmos, aí meio que não faz diferença nenhuma eles fazerem isso, dar a continuidade do evento. Mas de acordo com os pesamentos, a gente poderá fazer uma luta novamente. Só que aí, é, dará para pegar as recompensas novamente? Ou só quem não conseguiu pegar as recompensas tudo, terá a oportunidade de fazer um novo desafio, utilizar o time que já foi feito, que a gente não pode repetir o time aqui, e terminar de coletar as recompensas. Isso, só posso passar essa informação para vocês no vídeo de quarta-feira da atualização aqui no canal. E é isso que nós temos aí para essa semana. E vocês curtiram, não curtiram? Só dar uma última dica aqui para vocês também, né? Que alguns de vocês, eu estou ligado, que vai pegar o Kaiser mesmo, que não upe ele. E quem não foi aqui no Emporio das Gemas, aproveita aí, troca aí as suas gemas para você ter mais 40 gemas diárias aí para pegar o seu Kaiser. Então, é uma dica a mais para quem for pegar o Kaiser, que vai ter aqui 5 gemas extras, chegando aí na troca alimentada na quarta-feira novamente, terá mais 40 por 45, economizando 10 geminhas para pegar o seu Kaiser. Então, uma dica aí para encerrar esse conteúdo de spoilers para vocês, beleza? Então é isso, vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido o vídeo de hoje. Bom final de semana para todos. Aguardo vocês no próximo PVP Melee, talvez hoje à tarde, ou algum outro vídeo aleatório aí. valeu e fui!